Olá, hoje é dia 24 de janeiro, terça-feira, a bolsa fechou em pequena alta de 0,3 aos 65.840 pontos, com bom volume, 7,59 bi, renovando máximas aí do ano e até do ano passado. Projeção é mantida em 68 até 70 mil aproximadamente, teria algum sinal de realização caso perca o ponto de pullback, que é o 65,290, então bom suporte aí para a bolsa, que se perdido pode levar até 62,500, perda a média de 21. Por enquanto o viés é de alta, subiu com volume e a FR ainda aponta para cima, o perigo vai ser ele sair da região de sobrecompra, abaixo dessa linha vermelha e apontar para baixo, aí sim teríamos algum sinal de realização para a bolsa, mas por enquanto não, segue a tendência, segue a teoria de Down. Petri Vale, o filme não mudou, Petri continua meio congestionado, tentou andar mais um pouquinho, chegou a bater 16,43, mas não conseguiu fechar acima do 16,25, que seria um sinal importante de alta. Por enquanto, mantém aí o Viaja Alta, mas sem grandes empolgações. Deixou dois suportes ali em 15,58 e o outro em 15 reais nessa congestão aqui embaixo, e precisa realmente fechar acima do 16,25 para a gente tentar ali um ânimo maior, para tentar o máximo do ano passado, perto de 18,50. Para a Vale, a Vale 5 é que está com o sinal ainda de alta bem mais forte, a Vale continua com projeção aqui para 33 ou 36, continua formando topos e fundos ascendentes, renovando máximos, subindo com grande volume, teria algum sinal de realização se fechar abaixo do 31,56, que é a mínima de hoje, podendo voltar até uns 28,30 ou 26,80, ali perto da média de 21. Mas, por enquanto, não tem nenhum sinal de realização na Vale. Relação aos destaques do dia dentro do IBX 100, as maiores altas e maiores baixas. Moral, Magazine Luiza no fechamento, em Mígulo 3. Uma alta impressionante, já vem aí buscando 130. Se a gente considerar todo esse movimento aqui anterior, ela já está praticamente aí no objetivo, né? Seria um 3,3 e a próxima expansão seria até 150 ou 170. Teria sinal de realização fechando abaixo do 122,80. Esse é o primeiro suporte, Magazine Luiza, que mantém o sinal de alta, apesar de sobrecomprada. Em segundo lugar, as ações da Gol, Gol 4, e pode aí confirmar esse pivô de alta. Se rompeu os 6 reais, deve buscar aí 6,26 ou, por que não, 8,45 no topo do ano passado. Deixou suporte, perda média aqui de 21, na casa de 5,20, 5,22. Está bonito o gráfico da Gol, hein? Mais um pouquinho aí, pode estar até uma nova oportunidade de compras. Outra que ficou interessante, terceira melhor do dia, foi a Cielo, subindo 4,26. Uma marcação de suporte chamado fundo duplo, confirmando esse suporte aqui, ou seja, não perdendo mais essa região do 24,39 e superando a média de 21, deve buscar aí a casa dos 28,47 ou 30,6, são as próximas resistências da Cielo. Bem interessante essa figura, quase rompendo aí a média de 21, podendo entrar em tendência de alta no curto prazo. No lado negativo, tivemos quedas, a maior delas, CCR, O3, que é o 3,13. O engolfo de baixa, perdendo a média de 21, deve buscar aqui os 15 ou 14,18. Retomaria sinal de alta acima do 16,14. Por enquanto, um gráfico ainda baixista em CCR. Anima 3. Anima 3 perdeu uma LTA e a média de 21, o que favorece um teste de 12,50, 11,70. Só retomaria sinal de alta, voltando a fechar acima dos 14,00 reais. E terceiro lugar ficou Braskem, BRKM 5, uma realização depois de tantas altas, perdeu a média de 21. E caso venha a perder o 34,27, que foi a mínima de hoje, deve buscar suporte em 31,5 ou um pullback em 29,55. Vamos falar agora do dólar futuro para a gente fechar as análises principais. O dólar está marcando um suporte, hoje não renovou a mínima, marcou fundo em 31,60. E caso amanhã supere o 3,182, seria um sinal de repique, podendo voltar na média de 21, próxima a 3,240 ou 3,260 em teste de resistência. É uma figurinha clássica de repique de 2 a 3 dias no dólar. Esse FR aqui começa a apontar para cima também, favorecendo esse repique de alta no dólar. Claro que se voltar a perder o 3,160, retoma o sinal de baixo, e aí o alvo seriam projeções de Fibonacci lá para baixo. Pegando aqui a última onda, a gente teria aqui uma projeção para 3,120 até 3,070 aproximadamente. Com isso a gente fecha os destaques de hoje, muito obrigado a todos aí pela companhia, desejo a todos aí um bom descanso e até quinta-feira, já que amanhã é feriado na Bovespa. Eu sou Gilberto Curi, analista, estarei aqui à disposição na próxima sessão. Um abraço. Um abraço.